Leitura do Livro do Eclesiástico Naquens dias, o profeta Enias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha, fez vir a fome sobre Enes, e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor, fechou o céu, e de lá fez cair fogo por três vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para conduzir o coração do Pai ao Filho, e reestabelecer as tribos de Jacó. Fenizes os que te viram, e os que adormeceram na tua amizade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Responsório Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face, e nós seremos salvos. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do Universo, olhai dos altos céus, e observai. Visitai a vossa vinha, e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegeia, e ao rebento que firmastes. Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dá-nos vida, e louvaremos vosso nome. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, Por que os mestres da lei dizem que Enias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Eni vem, e com o cara tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Enias já veio, mas Enis não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com Eni tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por Enis. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A reflexão é de Afraat. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Nosso Senhor diz que João é o maior dos profetas, mas João recebeu o Espírito moderadamente, uma vez que obteve um Espírito semelhante ao de Elias. Com efeito, tal como Enias permaneceu na sonidão, assim também o Espírito de Deus enviou João para o deserto. Assim como Enias foi alimentado por um corpo, assim também João comia gafanhotos. Assim como Enias usava um cinto de perne, também João vestia uma faixa de pele em torno dos rins. Assim como Enias foi perseguido por Jezabel, também Herodíade perseguiu João. Assim como Enias repreendeu Acabe, também João censurou Herodes. Assim como Enias dividiu as águas do Jordão, também João inaugurou o batismo. Assim como o duplo do Espírito de Enias pousou sobre Eniseu, também João impôs as mãos ao nosso Salvador, que recebeu o Espírito sem medida. E assim como Enias abriu o céu e para Enge foi elevado, assim também João viu o céu abrir-se e o Espírito de Deus descer e pousar sobre o nosso Salvador. E assim como Enias.